Pera aí, um minuto. Tô comendo aqui. Pera aí, um minuto. Pera aí. Hum. Hum. Agora sim. Mano, céu. Não é legal não. Já estou com uma participação especial de um outro salgadinho da vovó, da vovózinha. E aí, agora sim. Quem diria, né? Quem diria? Mas olá, pessoal do YouTube. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui estou com um vídeo de react. Dessa vez aqui vamos reagir ao conteúdo do Core. Os memes mais irados de FNAF. Bom, sem dúvidas, vamos iniciar o vídeo. Bora lá. Bora lá, parte 1. Transpada lá. Vamos lá, vamos ver. Hum. Hum. Caramba. Não quer dar bem? Tá assim? Oi, pessoal. Eu acho que eu tô imbifando. Ai, meu Deus do céu. Justo agora que a gente tá vindo que fizeram as coisas fazendo as paradas de aniversário pra vocês. Ai, meu Deus do céu. E aí, molecada? Ó, vamos que vamos que o bagulho é doido. E hoje, atendendo a vários pedidos, tente dar um rio com o Glamrock Freddy. Hum. 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 Vamos ver aqui o vídeo, vou me pedir remédio e eu vou melhorar. Tá bom? Hum. 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 Vamos ver aqui na descrição o vídeo vai lá dar uma olhada e vai tá aparecendo aqui o carnezinho. Hum. Hum. Engasguei. Oh. Com cerveja. Hum. 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 Ah, bom, acho que agora eu vou parar de começar o Godinho. Beleza. Começar na Loge. Beleza. 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 Bora ver. Bora ver. Espera que o negócio aqui que eu preso aqui no mouse. Aí, beleza. Volta aqui. Bora lá. Beleza. Tá movendo aí. Beleza. Isso. Aí. Vamos ver. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Bora. Ai, meu Deus do céu. O que que foi? Tá tocando no... No musical do Super Mario 64. 74. Hum. Então, por que você não pergunta ao Ender? É verdade. O que é? Ah, é verdade. É verdade o que? O que aconteceu com ele? O que? O que aconteceu com o Ender? Eu posso fazer as minhas próprias coisas. O que é? O que aconteceu com o Ender? Então, eu digo um pouquinho só aqui mesmo. É verdade. Eu posso fazer as minhas próprias coisas. Com um você. Hum. Hum. É verdade. É esse. Hum. 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 O que? Tente no Rio. Tente no Rio. Criar no Friday. Bora lá. Não gostei. Um retorno do Ender. Beleza. O que é? Ah. Ah. Não. 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 Ah. Meu Deus! O que eu não podia ir fazer? Meu Deus! O que você pensa que está fazendo? Esse é o canal Ving Frick! É isso aí, é verdade Fala isso pro Youtube! Não! Cara, meu Deus! Meu Jesus! Meu Deus! Meu Deus, dói! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Fala isso pro Youtube! Eu vou até o Ender vai concordar comigo! Fala isso pro Youtube! Porque a galera vem falando pra mim! Ah, o teu canal é coisa de criança! Teu canal é coitinho! Teu canal é RebriFriend! Fala o que é RebriFriend! Verdade! É o pior que é! E o pior? Eu já vi gente fazendo, tipo, gente colocando uma... Pior! Vou contar uma história! Tipo assim, que ocorre muito! Sabe aqueles casos, tipo, tipo assim, pra exemplo você tá navegando lá no Youtube, lá de boa, lá, você tá buscando um vídeo pra assistir... Aí do nada você encontra com conteúdo mais de 18 do nada, velho! Aleatória! Sério! Do nada você encontra com conteúdo mais de 18! Youtube, do nada, tipo assim, o Youtube deixa numa boa! Mas quando é tipo outra coisa, tipo... Sei lá, quando é conteúdo mais de boa que você envia, que é RebriFriend, no meu caso, que eu sou RebriFriend e que eu envio... Mano, Youtube barra, por exemplo... Pra que eu não sabia, pra que eu não sabe... Que eu acho que a maior parte de vocês não devem saber... Vocês não devem saber... Eu enviei um vídeo lá, por exemplo... Tente não se assustar, por exemplo, porque é um especial de Halloween... Eu tinha que fazer outro vídeo, pois eu enviei um vídeo... Aí no mesmo dia, Youtube barrou só porque falou assim... Tinha conteúdos assustadores! Mano, só por causa disso! Sério! Sem mentira! Não tô zoando! Sem meme! Mas era só por causa disso! Sem meme! Não tô zoando! Mas era por causa disso! Só porque tinha conteúdo assustador no vídeo! Tipo assim... Segundo o Youtube, né? Aí, tipo assim... Aí o Youtube excluiu meu vídeo! Eu fiquei... Que P é essa, Youtube? Que P é essa, Bote do Youtube? Fiz assim comigo! Belo trabalho! Sendo irônico! Mas vamos lá! E assim todos começaram... É bem feito! Vamos ver! Vamos comer um pouquinho! Lá vai! Lá vamos nós! Muito bom! Mentira! Mentira! Só me ia lá! O que aí? Não vai! O Gregorio ligando a câmera! O Gregorio tá dando Gatcha Life! O Gregorio tá dando Gatcha Life! Meu Deus! Hum! Hum! Meu Deus! Ai! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! O Gabu! Nossa! Essa Rocksteiner aqui... É! É complicado, hein! Tem tanto problema! Verdade! 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 A galera até falou do vídeo meu lá... Que eu fiz o... E é puro, hein! É puro, hein! Não tem nada a ver! Não tem nada a ver! É puro! Deus do céu! Não tem nada a ver! Não tem nada a ver! Verdade! Não tem nada a ver! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Verdade! Verdade! Como a TV é com o recente de um mensagem de uma boa sensação de um homem... Ah! O cara... Verdade! Verdade! Não! Pelo amor de Deus! Não! 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 Verdade! É o cara do Fredão! Se tu não é o cara do Fredão! Vou ler o cara do Fred! Quer dizer... Hum 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 Boa Hum Meu deus, é o Nickord Freddy Fred for Speed Olha ele ai As tantas coisas que com Falบ Peraí, peraí. O que rolou? O que rolou? Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! É! É verdade! Ah! Que fofo! Que fofo! Meu Deus! Verdade! Meu Deus! Olha quem está aí. Eu joguei esses Bambam Remake aí. É Guard of Bambam. Eu nunca mostrei interesse para jogar. Capum! A galinha é magrela. A galinha está atrás. Isso! Isso! Hum? 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 Ah! Vigita Traction! Muito bom! Hum? 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 Meu Deus que o modelo é esse. Ele viu. Esses vídeos devem ser velhos, né? Ah, claro. A animação Wander tá em outro vídeo, né? Nossa! Não! Esse meme 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 é engraçado! Não! Acorde! Eu vi o que você fez! Eu vi o que você fez! Ahhh! Hum? 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 Eu tenho purple! Eu tô Espanha Mariana. Eu estou jantando. Jル Salmander. Eu já estou por trás do ruim. Já estou por trás do ruim mesmo. Onde é isso? Que delícia, cara. Onde é isso? O Game Lock, o Game Lock, o Freddy Mays. Aê! Nosso gore! Será? Davai! Ele fez! Mano, ele fez! Muito bom, muito bom. Ele fez! Mano, muito bom. Muito bom, muito bom. Que da hora. Tá bom. Simples assim. Simples assim. Olha o glitch de atrátil. É, é, é. Vai embora. Ninguém gosta de você. Olha só o que eu tenho pra você aqui. Olha o que eu tenho rápido. Brincadeira, cara, brincadeira. Olha só. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O meu Deus é um gangue no ensaio. Meu Deus. Meu Deus. Por que será, né? Hum. Exatamente. Meu Deus do céu, não. Quem é essa? Hum. Hum. Meu Deus, que isso? Agora ele vai tomar banho, seu filho da mãe. Seu filho da mãe, demora pra entender e depois, pá, senti. Vai tomar essa terra. Seu filho da mãe. Eu não falo banheiro porque... Você não falou isso. Papinho, hein? Eu tô logo de frene ainda. Verdade, meu Deus do céu. Eu tô logo de frene ainda. E agora... Meu Deus, agora que parei. Pombas. Meu Deus. Nem isso me salvou. Simplesmente tem sucessão. Hum. 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 Ah, o celular dela. Hum. 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 E aí, rapaz? E aí, rapaz? Meu Deus! Meu Deus! Maravilhoso! Gostei do velho! Esse é o Security Breach. Nós não tivemos o Security Breach que queríamos. Nós tivemos o Security Breach que merecíamos. Verdade. Isso é verdade. Meu Deus! Meu Deus! Vamos ver! Vamos ver! Ah! Vamos ver. Ah! Vamos ver! Hum! Vamos ver! Boa pergunta, deixe-me ferrar. Já me amou. Ah, vai recarregar ele ainda. Meu Deus! Olha o cara do meu vinho. Verdade. O que você está rindo? O que você está rindo? Eu não tenho dinheiro. É só você, Freddy. Fala o que você quer porque eu tenho que voltar. Meu Deus! Meu Deus! Mais vídeos, por favor. Total mais um react de menos que nada. Meu Deus! Verdade. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom, cara. Meu Deus! Olha o que está lá. Parece meio estranho, mas tudo bem. E é isso? Ele está derretido? O que aconteceu com o Ender? Uhum. O que aconteceu com o Ender Builder? Uhum. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ah, mas o seu mistério, mas o que aconteceu com o Ender Builder? É, o que aconteceu com o Ender Builder? Será que ele ficou com o Ender Builder? Será? Ele ficou com o Ender Builder? Ele ficou com o Ender Builder, mas o que aconteceu com o Ender Builder? Então, falou e fui. Beleza. O que aconteceu com o Ender Builder? E pra todos os filhos também Até a próxima Ai ai Beleza Deixa eu pular aqui Beleza eu voltei aqui porque O negócio foi pra outro vídeo né Mas bom, se gostar do vídeo Dá like aqui embaixo, então falou e fui